Darwin, sim, está lá no navio dele, no Beagle, não é? Aí tem os gregos ali, não é? E tem Galileu, Freud, Einstein, obviamente, não podia faltar, Pasteur, Newton, Bohr, enfim, é uma coisa que inclusive tem um joguinho na frente desse painel, em que o menino tem que acertar quem é o cara e o que é que ele fez. Então se ele acertar, acende a luzinha na fotografia que está lá. Então é um joguinho mesmo. A gente fez um memorial Rodolfo Tioff, na entrada também fica já o Rodolfo Tioff para a gente dizer que ele não é só um bairro, ele é um grande cientista cearense do século XIX. Cearense tem a mania de esquecer a história, né? Então a gente precisa ficar lembrando. E nós também fizemos uma coisa que é uma coleção de vídeos que a gente está continuando, esse foi o primeiro volume, são cinco vídeos que a gente fez sobre cada um desses listados ali, que são cientistas cearenses. Então o santo de casa é o nome da... Porque normalmente o santo de casa não faz milagre, né? Esses santos de casa fazem alguma coisa. Por isso a gente... Se você é Carina, você ganhou um desses, né? Carina tem. E pode copiar, né? Não tem nenhum problema. E a gente é uma espécie de... É um vídeo feito com... Como se fosse assim um... Um programa na televisão, né? Que o cara fica no centro de jornalistas, eles ficam entrevistando, né? É mais ou menos uma coisa assim. Cada um faz uma pergunta e tal, e ele vai falando. Então, o Abreu Matos, já mostrei, né? Ele é o nome das plantas medicinais. Rodolfo Tioff, também já mostrei. Ele é o nome que acabou com a varíola, né? Do Ceará. O Expedido Parente é um cara que desenvolveu o biodígio lá também. Marlucia Santiago é uma menina da física, uma professora da física, que essa daí está viva, o resto já foi, né? E o Miguel Cunha, que foi uma grande figura como professor de química, e ele acabou formando muita gente que ficou famosa depois. Passou pela mão dele. Por isso a gente também homenageou. Também fizemos outra coleção de vídeos, né? Agora com cientistas mais internacionais. E essa é a capa do DVD, né? De cada DVD. Isso aí tem as coisas mais internacionais. E a gente começou com os físicos, porque o primeiro financiamento que nós recebemos foi da Sociedade Brasileira de Física. Então, a gente tinha que fazer física, né? Mas vamos continuar. Essa coisa está faltando só o dinheiro. que envolve pagamento de edição e produção dos CDs, da capa, etc. Essa capa já foi feita, né? Já está pronta. E a gente fez um painel também de três metros, está lá na entrada da Seara, com essa capa aí. Então, a gente... Quer dizer, quando o menino entra no hall da Seara, ele vê dois painéis e mais um memorial Rodolfo de Ofra. A história da ciência sendo chamada a atenção. Aqui são os vídeos, né? Já fizemos aí, foi Einstein, Bohr, Schroendiger, não sei, nunca sei pronunciar esse rapaz, e o Heisenberg. Então, esses são os quatro que já foram feitos. Bom, aí são coisas que a gente brinca, né? Com a história da medicina, uma série de pinturas clássicas que falam de ciência, né? E da medicina. Aqui mostrando o show da gente, né? No salão. E a gente também faz em escolas, onde a gente é convidado, né? E também mostramos algumas peças. Essa peça aí já veio para cá. Foi a conversa sobre a energia, né? Bate-papo sobre a energia. Bom, então, o grupo de teatro da gente, nós estamos com esse grupo já há bastante tempo. Ela se confunde com o nascimento da Seara, com a criação da Seara. A primeira peça que foi montada é Bioquímica em Cena, que por acaso é minha. Escrevi. É interessante falar dessa Bioquímica em Cena, que foi a primeira peça trazida para a primeira edição do Ciência em Cena. E essa peça, de alguma forma, fez sucesso. E foi apresentada há muito tempo e tal. E acabou se transformando, quer dizer, eu escrevi a peça a partir de uma aula que eu dou de integração metabólica. Eu sou professor da Faculdade de Medicina de Bioquímica Médica. Então, eu dou uma aula lá e um dia eu resolvi, eu vou fazer essa... antropomorfizar os órgãos, né? E assim, é uma discussão entre os órgãos, disputando quem é o mais importante, essas coisas. E com o advento do vídeo na Ceará, a gente acabou fazendo um vídeo, que eu acho que a Karina também tem, né? Chamado Ficando por Dentro, que é uma versão diferente do teatro, que ao invés dos órgãos dialogarem, é uma meninazinha que, na imaginação dela, foi engolida por um colega, e aí ela fica querendo sair, fica conversando com os órgãos, o conteúdo é o mesmo da peça, mas ela tem uma história diferente. Ela acaba saindo, mas se alguém for ver, eu não vou contar como é que ela saiu do corpo do menino. Bom, então essas outras peças foram mais... A maioria foi escrita pelo companheiro lá, o professor evangelista, que é físico, aposentado, e trabalha na Ceará de graça, todo dia ele está lá, e produz um bocado de coisa interessante, inclusive dessas peças. E, por exemplo, Odeia Inseto, Natureza da Luz, Conversa sobre Energia, Deus e Darwin na Terra do Céu, também é dele. O Poder da Mecânica Quântica na Cura da Depressão, esse aí foi apresentado em Caxias, Debates Póstumos, que foi apresentado em Pacuti. Somos o que comemos, não é dele. E é o que nós vamos trazer para a nossa oitava ciência, esse Lampião e Maria Bonita em busca da Química do Amor. É uma peça que nem eu vi ainda. Não vi. Os meninos montaram. Eu vi um ensaio um pouco assim, mas não sei o que é que vai dar, mas normalmente eles conseguem. E é uma peça em que eles usam um Lampião e Maria Bonita, uma pequena rusga que aconteceu entre eles. E aí esse negócio da Química do Amor entra mostrando que são os neurotransmissores que atuam nesses momentos. essas são as peças que a gente já montou. Eu tenho umas que são mantidas, porque essa, por exemplo, a conversa sobre energia é muito popular, porque tem uma linguagem muito boa e se conversa sobre as várias formas de energia que se conhece, que se usa por aí. e é interessante. E aí estão as fotos. Aqui é a bioquímica em cena. Isso aqui é antiga. Isso aqui foi em Recife. Esse DPC de 2003, está vendo? Inclusive o professor ali já faleceu. Isso é no Circo da Ciência, lá de Recife. Esse aqui são os monólogos. Esse é o Einstein e o Darwin. Esse aqui é o bate-papo sobre energia, que é uma conversa entre três. Uma dona de casa, uma professora e o técnico da COELS, que é a Companhia de Eletricidade do Ceará, conversando sobre as horas de soma e energia. Odeio insetos, natureza da luz, que é uma conversa impossível de ter acontecido, que é o Newton, o Huygens e o Einstein, conversando sobre luz. E aqui foi apresentado, quando a gente ficou mais rico, conseguimos comprar as indumentais, como é que chama? Os figurinos. Os figurinos. E apresentamos aqui. Essa foto foi feita aqui em São Carlos. Foi a vez que eu não vim. Esse é o Deus e Darwin na Terra do Céu. Esse aí é o... Realmente Darwin morre e chega no céu e quer tomar umas satisfações com Deus, porque ele acha umas coisas assim. E Deus também diz, não tem nada a ver com isso e tal. Isso aí aconteceu. Aí ele faz umas críticas a Deus, mas Deus também faz umas críticas a ele. e tem um anjo que intermedia esse diálogo aí. Também veio para cá, não é? Foi de Mossoró. Ah, foi de Mossoró. Esse aqui, o Cearense foi em Fortaleza mesmo. O Ciência em Cena em Fortaleza. Essa foi a primeira experiência de uma peça escrita coletivamente. Quer dizer, foram eles mesmos. Esse rapaz aqui da direita, ele foi mais ou menos coordenou, mas todo mundo deu uma colaborada. Daqui é uma peça sobre o Rodolfo Tioffi, que é mais uma vez da gente levantar o Rodolfo Tioffi, o trabalho do Rodolfo Tioffi. Isso aqui já é debate exposto, que foi no ano passado, e trouxe. Somos o que comemos, é interessante, é quase um monólogo. Aquele rapaz, o Bruno, é químico, e é nosso bolsista, e ele agora resolveu escrever um monte de peças. Inclusive, essa do Lampião, foi ele que escreveu também. E aí tem uma apresentação, toda semana de sexta-feira, ele apresenta no Teatro da Gente. E é uma coisa bem interessante, porque ele faz até uma educação alimentar. O que são os produtos bons, os produtos que não são bons para se alimentar, etc. Mas ele faz, inclusive se veste de mulher, no meio da história, ele aparece vestido de mulher, e faz um... Muito interessante. Bom, isso aí foi, só relembrando que a gente organizou o 4º de Ciência em Fortaleza, mostrando algumas peças aí. Bom, além dessas atividades, a gente também tem os laboratórios de ensino, nós temos laboratórios de Química, Física, Biologia e Informática, e é nesses laboratórios que nós damos os cursos básicos. Esses cursos básicos são Química, Física, Biologia, Estamos dando de Astronomia e um pouco de Eletrônica. Então, são cursos que, assim, são ofertados à escola pública, e a gente abre as inscrições, no mesmo dia está tudo cheio. Então, é, tem que chegar primeiro. Estamos sentindo que, talvez a gente possa melhorar um pouco esse aspecto de como é que a gente seleciona. Talvez melhor selecionar a gente mais interessante. Porque, no final, muitas pessoas começam a sair e tal. Quer dizer, eles se inscreveram por se inscreveram. Então, nós estamos tentando diminuir essa... Nós somos também a sede das Olimpíadas de Física, regional, né? Quer dizer, a Brasileira de Física, e os cearenses são bastante destacados, né? Normalmente, tem dois, três que vão representar o Brasil nas internacionais. E, realmente, os números são impressionantes. Ninguém explica, né? Por exemplo, a quantidade de pessoas... Aqui é São Paulo e Ceará, né? Não sei por... Ninguém se sabe por que Ceará e São Paulo. São Paulo é uma população muito maior, tem muito mais gente inscrita, mas, no final, vai filtrando, filtrando, nas etapas finais, sempre assim, quatro cearenses e um paulista. Dois cearenses e dois paulistas. São sempre quatro, né? E pronto, é só da Ceará e São Paulo, nas Olimpíadas Internacionais Brasileiras, né? É um fenômeno que ninguém sabe explicar direito, mas os cearenses são... Mas isso aí é mais de uma escola lá, né? Que é particular, né? Que vive disso, né? A propaganda dela é toda em cima de... Ele descobre um talento na escola pública, ele traz para a escola dele, dá uma bolsa e faz... E aí, no fundo, no fim, eles acabam realmente obtendo esses frutos, né? Que são esses alunos deles que vão para essas Olimpíadas e fazem, e ganham prêmios, etc. Bom, nós temos... Já falei dos cursos básicos, né? Nós estamos recebendo 350 vagas por semestre, quer dizer, são 700 por ano de estudantes que fazem curso básico, né? Dessas várias disciplinas, que aí não botei a parte de eletrônica, nem do Arduino, etc. Mas os principais cursos são esses daí. E os cursos são muito... São muito dentro de laboratório, né? Com tarefas e um pouco de raciocínio, tarefas bonitas e resolverem... Imaginar o experimento que tem que fazer para resolver aquela questão, etc. Principalmente esses daí. Esse projeto Busca de Novos Talentos são cursos de férias, são ofertados nas férias para professores e estudantes do curso médio. Então, a gente está apoiado por uma metodologia desenvolvida por uma rede, né? Foi criada pelo professor Demês, lá da UFRJ, né? Da bioquímica médica da UFRJ, que acabou trazendo os ex-estudantes dele que são professores em outras universidades para ir fazendo essas coisas nessas outras universidades. E nós acabamos... Acabamos por também fazer parte dessa rede e desenvolvemos esses cursos nas férias. E são cursos que não têm aula. E não têm aula mesmo. Quer dizer, tudo que acontece lá é a gente perguntando, perguntando, eles às vezes se irritam um pouco, né? Essa primeira parte, assim. Porque a ideia é que ninguém responda nada. Ele tem que responder as questões dele dentro do laboratório. Obviamente, isso causa um impacto. Às vezes tem gente que fica, né? Estressado e tal. Mas depois vão compreendendo a metodologia. São duas semanas intensas, né? De manhã e de tarde. Eles almoçam, inclusive, na Seara. e acabam por, no final, apresentando o trabalho dele como se fosse um cientista. E a gente também incentiva e quase que obriga, né? A eles fazerem essa coisa com arte. Isto é, teatro, poesia, música, vídeo, enfim. Qualquer coisa que eles expressem o que eles fizeram na Seara através da arte. E aí E aí E aí